Música No segmento Motel, pela quarta vez, Corpus Motel é top of mind e a tribuna primeiro parabéns pra vocês, tá? E, Heriberte, a gente quer saber as precauções que vocês tomaram e estão tomando na questão da pandemia mesmo, né? Com os clientes. Sim, sim, muito importante isso. Na verdade, sempre tivemos muito cuidado. Agora, redobramos. Sempre fizemos utilização de desinfetantes a nível hospitalar e muito cuidado com a higienização e limpeza de tudo. Uma coisa que veio ajudar muito, que nós já tínhamos, era a máquina, o gerador de ozônio, na verdade. E já utilizávamos ele há alguns anos pra poder tirar dores de suítes e tudo mais. Só que o ozônio, hoje, né, o pessoal tem utilizado pra eliminar o Covid-19. Sim. E nós temos utilizado diariamente em todas as suítes, pra sim, não restar dúvidas e tudo mais. E, logicamente, cuidado com todos os funcionários, todos os procedimentos e tudo mais. Música Parabéns pela quarta vez, vocês são top of mind, tá? No segmento Motel, Corpus Motel. Música 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 Música